Eu vou partir por esse mundo sem fim Se há mais alguém terá notícias de mim Tive um amor que só me deu desilusão Eu vou partir, quero viver na solidão Eu vou partir por esse mundo sem fim Se há mais alguém terá notícias de mim Tive um amor que só me deu desilusão Eu vou partir, quero viver na solidão Eu bem sei o que tenho sofrido Por ter amado um coração fingido Por isso é que eu sofro a dor da ingratidão Me deixa que eu quero viver na solidão Eu vou partir por esse mundo sem fim Se há mais alguém terá notícias de mim Tive um amor que só me deu desilusão Eu vou partir, quero viver na solidão Eu vou partir por esse mundo sem fim Se há mais alguém terá notícias de mim Tive um amor que só me deu desilusão Eu vou partir, quero viver na solidão Eu vou partir por esse mundo sem fim Se há mais alguém terá notícias de mim Tive um amor que só me deu desilusão Eu vou partir, quero viver na solidão Eu vou partir, quero viver na solidão Se há mais alguém terá notícias de mim Se há mais alguém terá notícias de mim Tive um amor que só me deu desilusão Eu vou partir, quero viver na solidão Tive um amor que só me deu desilusão 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 Obrigado.